Salve, salve, meus amigos! Tudo bom com vocês? Aqui é Alessandro Neves, projeto Casa dos Clássicos, com mais recomendações, mas hoje recomendações literárias. Eu sempre gostei muito de ler de livros, né? É pra fazer o projeto aqui, a gente precisa ler e informar. É uma das premissas do projeto que a gente fomente essa questão da leitura, né? Que as pessoas têm curiosidade em ler, né? Pegar livro, saber mais sobre os seus artistas preferidos. Então eu trouxe hoje aqui um livro, né? Pra você que é fã de rock nacional vai gostar, com certeza. Você que é fã do RPM, com certeza uma das maiores bandas da história do Brasil. Trouxe aqui esse livro de 2007, né? 2007. Olha só. Revelações por Minuto, grande livro aqui, muito bacana. Livro aqui da Companhia Editora Nacional, do Marcelo Leite de Moraes. Olha só, novamente aqui a nossa recomendação. Bem legal aqui, com mais de 400 folhas, ó. Muita coisa bacana, muitas imagens. Vocês estão vendo aí, bem legal, vale a pena aí. Você que é fã da banda, procurar as melhores livrarias que vão encontrar, com certeza. Nossa recomendação aqui. Revelações por Minuto. E esse livro, né? Tem muita história desse risco aqui, olha só. Outra recomendação também pra vocês, que é o primeiro LP do RPM, né? Olha só. Revoluções por Minuto, grande clássico aí. Mais uma recomendação pra vocês aí que gostam do RPM, de rock nacional. Vale muito a pena também. Recomendo. E como eu falei, galera, que a gente puder fazer pra fomentar a leitura, a gente entende que é importante uma pessoa saber, né? Ler, ter informação. Quem lê, tem diálogo, né? Tem mais capacidade de poder argumentar alguma coisa. Então, olha só. Nossas recomendações aqui, RPM pra vocês, fãs de rock nacional. A gente se vê em breve com mais livros, mais discos aqui na nossa casa dos clássicos. A nossa casa do bom música. Valeu, galera! Tchau, tchau!